Contando com a presença de diversos economistas do país e acompanhado de seus familiares a solenidade do COFECOM foi realizada em Brasília, no Distrito Federal O evento impulsou o novo presidente, vice-presidente e conselheiros eleitos para o triênio de 2023 a 2025 O papel do Conselho Federal é estabelecer legislações, normas e procedimentos para que tenha funcionalidade em todo esse sistema Eu estou assumindo a presidência hoje, para esse mandato de um ano com a expectativa de desenvolver os trabalhos que vêm sendo realizados nos últimos anos Graduado em Ciências Econômicas pela PUC Goiás e Mestre em Desenvolvimento Econômico além de ter diversas experiências, Eduardo Rodrigues representará o Estado de Goiás no COFECOM durante o ano de 2023 Primeiro eu quero dizer que é uma alegria muito grande, uma honra poder representar o Estado de Goiás A PUC Goiás, o Conselho Regional do Estado de Goiás dentro do Conselho Federal de Economia Mais do que representar, ser vice-presidente de fato é uma responsabilidade muito grande e traz consigo a necessidade do bom convívio, do bom relacionamento, do encaminhar das discussões necessárias para que possamos construir um Brasil melhor e trabalhar em prol dos economistas do Brasil Responsável pela fiscalização profissional dos 230 mil economistas brasileiros o especialista destaca como esta é uma importante profissão para o desenvolvimento socioeconômico O papel do economista inclusive maior é a grande discussão da macroeconomia os rumos que o país vai escolher, as discussões do nosso desenvolvimento O Conselho Federal de Economia conta com 18 conselheiros que foram eleitos pelo plenário bem como o presidente e vice-presidente em possados nesta noite Além disso, o órgão tem como objetivo assegurar de forma legal e ética o exercício da profissão de economista no Brasil Premiada durante a cerimônia, a presidente do Diese destacou a importância da luta pelo reconhecimento dos economistas na comunidade brasileira Exatamente, é reconhecer esse profissional como parte essencial do desenvolvimento da classe trabalhadora, dos profissionais, não só da área econômica mas do conjunto dos profissionais que a gente precisa para o país mas valorizando profissionalmente, valorizando com carreira, valorizando com salário valorizando, reconhecendo o seu trabalho A homenageada pela categoria Mulher Transformadora trabalha com economia criativa e contribui para que mulheres negras empreendam e as coloque para gerenciar sua própria autonomia financeira Quando a gente leva uma oficina, leva um curso, a gente constrói junto com elas e para essas mulheres ter essa autonomia financeira é muito importante Com grandes cargos, grandes responsabilidades E neste ano o objetivo do Conselho é dar a continuidade ao crescimento econômico e desenvolvimento da justiça social Poder ser bastante útil no desenvolvimento das nossas atividades dentro das nossas plenárias e contribuir muito para o nosso país que se encontra agora atravessando crises profundas crises econômicas, sociais e políticas 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 A CIDADE NO BRASIL